Créscimo concedidos pelo árbitro Vaias dos Botafoguenses na arquibancada, botou Veiga, vai sair o gol! Gol! O cruzamento do Rafael Veiga, o pão preferiu o passe lateral, Piqueires experimentou o golaço do Piqueires! Gol! As duas foram para o fundo das redes, uma foi chorada, outra foi com... Fabinho dominou na área, bateu em cima do Marlon, a sobra ainda é do Rios, deu no golaço! Sabataço, um pombo sem...